Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo Mapa, a sua informação sem enrolação e aqui o fluxo atualizado todos os dias para você em primeira mão sobre o comportamento do estrangeiro. Bom, os estrangeiros venderam R$ 264 milhões no dia 3 de setembro, deixou o saldo negativo no mês já em R$ 334 e no ano R$ 26,892. Bom, as apostas em um corte mais agressivo nos Estados Unidos, que vinha ganhando força logo pela manhã com a leitura de dados considerados fracos no mercado de trabalho, perderam a força depois da divulgação dos PMIs acima do consenso. A expectativa de corte dos juros nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual na reunião do FED, que acontece no dia 18 de setembro, voltou a ganhar força e é consenso agora a redução. de um ponto percentual para o ano de 2024. Aqui, quem mais sente o aumento da cautela externa, agora reagindo um pouco, foi a Bolsa. A gente consegue ver que ela mantém uma alta de 0,23, mas negociando ainda num range muito estreito. O que sustenta o índice são papéis ligados a commodities como Vale, que ignorou completamente a queda do minério de ferro, e Petrobras, que vem se segurando como pode. Os preços do petróleo oscilam diante da notícia de que a OPEP fechou um acordo para pausar o aumento da sua produção por dois meses. E trouxe também a notícia de que a exportação de petróleo na Líbia estão praticamente paradas há mais de duas semanas. O dólar oscila pouco diante de moedas fortes, mas aqui no Brasil ele está em queda livre. O real é favorecido pela perspectiva de alívio monetário nos Estados Unidos e captações. Já tivemos captação da Petro de 1 bi, tivemos captação da Eletrobras hoje também 1 bi, todas em títulos de 10 anos, mas ainda negocia perto da casa de 5,60. Bom, e aqui o destaque, o real acaba virando destaque entre as moedas de economias emergentes junto com o rende africano. A melhora no câmbio e também da curva dos trezores abre espaço nesse momento para uma continuidade dos juros futuros, já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E tivemos também o diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, que disse que o BC não deu um guidance para seus próximos passos, preferindo deixar suas decisões dependentes de dados e que a desancoragem das expectativas de inflação deixam a autoridade desconfortável. Ainda reforçou que o cenário para o Globo indica que haverá sim um pouso suave. A gente pode ver bolsa subindo 0,20, índice futuro 0 a 0, dólar nesse momento 5,59,75 caindo 1%, lembrando que eu falei agora há pouco da captação da Eletrobras, emitiu o Capitão B, ajudou a fazer a venda do dólar mais forte. Petro, agora caindo 0,23, vale subindo 0,53, o minério caiu mais de 2,5 lá em Singapura. A gente vê o setor financeiro trabalhando com uma consistência mais forte no positivo e os DIs curtinho agora caindo 0,9, o miolo da curva é o que cai mais, 0,67 e os DIs 33 e 35, que são os DIs mais longos, caindo em média 0,25, 0,30. Bom, amanhã temos dados, mais dados de emprego, o número mais importante do setor de empregos no mês e para vocês que querem acompanhar, nós vamos deixar o chat aberto na sala ao vivo, então você está mais que convidado para poder interagir com a gente e também tirar suas dúvidas de todos os planos que nós possuímos aqui na corretora. Eu aguardo vocês, desejo uma ótima tarde e não se esqueça, vamos em frente, sempre!